Se você é daquelas pessoas que adora uma boa corrida, passar um tempão na academia ou praticar um esporte com os amigos por horas, você sabe a sensação boa que essas atividades podem trazer, né? E se algum dia você já pulou de paraquedas, desceu um rio fazendo rafting ou surfou em grandes ondas, você deve saber muito bem que esportes radicais dão não só um friozinho na barriga, como também uma grande sensação de prazer. Mas será que praticar esportes ou treinar na academia realmente podem viciar? Mesmo que não viciem, será que eles ao menos melhoram o nosso humor? Como de costume, a gente foi atrás da ciência pra poder responder essas e outras dúvidas. Então pra começar, a gente precisa explicar o que são os sistemas nervosos simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático é responsável pelas nossas reações de luta ou fuga, respondendo a estímulos de receptores como os da adrenalina. É ele quem prepara o seu corpo pra enfrentar situações de perigo, estimulando a liberação de glicose no sangue, acelerando os batimentos cardíacos e enviando mais sangue pros músculos, por exemplo. Não vamos aprofundar tanto sobre a adrenalina nesse vídeo, mas se você quiser entender melhor o que é a adrenalina e qual o efeito que ela tem no seu corpo, a gente já fez um vídeo focado só nesse assunto. Já o sistema nervoso parasimpático é responsável pelas reações de descansar e digerir, ou seja, ele prepara o seu corpo pra situações de relaxamento. Ele é basicamente o oposto do sistema simpático. Quando você estimula um, acaba inibindo o outro. Mas o que isso tudo tem a ver com a prática de exercícios físicos? Na verdade, muita coisa. Quando praticamos um esporte, o nosso sistema nervoso simpático é ativado. A partir daí, começa uma cascata de produção de hormônios e neurotransmissores. Os hormônios são moléculas usadas pra regulações na corrente sanguínea, enquanto neurotransmissores são moléculas usadas na transmissão de impulsos elétricos entre os neurônios. Na prática, a ação neurotransmissora é sempre mais rápida que a ação hormonal, porque ela é quase instantânea. A adrenalina, por exemplo, é um hormônio na maioria dos casos, mas também possui ação neurotransmissora dependendo do lugar em que ela age. Ela é formada através da quebra de moléculas de noradrenalina. Já a noradrenalina é formada através das moléculas de dopamina, um neurotransmissor responsável pelas sensações de prazer e recompensa. Ou seja, uma é um produto da outra. A noradrenalina, apesar de ser um neurotransmissor, forma junto com a serotonina e a endorfina um grupo chamado de hormônios da felicidade. Por isso que esportes melhoram o humor. Quando você treina ou pratica um esporte, você ativa o seu sistema nervoso simpático e provoca toda essa cascata de produção hormonal. Tá, mas será que a prática de esportes realmente chega a viciar, como algumas pessoas falam? Ou será que isso é um mito espalhado por quem gosta de exercício físico? Bom, a verdade é que esse vício pode ser formado por alguns fatores, mas aqui nós vamos focar em três deles. 1. A sensação de bem-estar por conta do bloqueio da dor. 2. A habituação. E 3. O acúmulo de dopamina. Então vamos por partes explicar cada um desses fatores. Quando você pratica um esporte ou faz um treino de maior duração e intensidade moderada, como uma corrida de meia hora ou uma partida de futebol com os amigos, você libera endorfinas, que são os hormônios relacionados ao prazer e à euforia. Além de causar uma sensação de bem-estar, essas endorfinas agem na mesma parte do sistema nervoso que interage com a morfina. Essa é a parte do sistema nervoso que bloqueia a dor quando é estimulada. Por isso que às vezes nos machucamos enquanto fazemos uma atividade física e só vamos perceber muito tempo depois, quando nosso corpo voltou para um estado de repouso. Com o passar do tempo, algumas pessoas começam a desenvolver uma certa tolerância à adrenalina, graças a um mecanismo de feedback que lembra quais efeitos esses hormônios tiveram no seu corpo. No longo prazo, essa tolerância ganha o nome de habituação e tem uma correlação direta com a sensação de prazer. Por isso algumas pessoas passam a aumentar o tempo ou a intensidade do exercício, buscando ter essa descarga hormonal e sentir satisfação durante o treino. Lembra da produção de adrenalina? O processo é o seguinte, dopamina vira noradrenalina que vira adrenalina. Pois é, quanto mais adrenalina na sua corrente sanguínea, fruto da prática de esportes mais intensos, mais difícil fica degradar e inativar ela. Ou seja, em um dado momento você tem tanta adrenalina que começa a acumular dopamina, um neurotransmissor responsável pelas sensações de prazer e recompensa. Tudo isso pra dizer que sim, esportes de maior intensidade ou duração, além de fazerem muito bem pra sua saúde, podem melhorar o seu humor e até mesmo viciar. Seja porque você se diverte fazendo aquela atividade, seja porque os hormônios dão uma ajudazinha. Em um extremo, é por isso que pessoas viciadas em adrenalina têm a tendência a praticar esportes radicais, como bandjump, voo livre e escaladas. Esse vício em adrenalina também se manifesta em profissões, como policiarro ou bombeiro, por exemplo. Mas não são só certos esportes radicais que causam vício. Como a gente comentou, praticar exercícios constantes, como corridas longas, já é o suficiente pra desencadear a produção dos hormônios relacionados à sensação de prazer, de bloqueio da dor e de euforia. Inclusive é por isso que alguns estudos apontam que pessoas ativas que ficam algum tempo sem treinar podem se sentir irritadas, ansiosas ou até mesmo têm insônia. Mas a boa notícia é que se você sente que seu corpo começou a desenvolver uma certa tolerância aos efeitos dos hormônios, isso não traz nenhum malefício pra sua saúde. Talvez você precise aumentar a intensidade ou o tempo de exercício praticado, mas sempre tome cuidado pra não exagerar respeitando os limites do seu corpo. E aí, Legião, gostaram do vídeo? Dá aquela corrida mais longa, deixa você de bom humor depois? Vocês praticam esportes radicais? Quais esportes radicais? Contem pra gente nos comentários aqui embaixo. E já que a gente tá falando sobre exercício, a gente também quer compartilhar que criou uma estratégia pra mudança de hábitos alimentares com foco no emagrecimento. Em conjunto com todas as matérias de apoio e aulas da nossa estratégia, você conta com uma equipe que pode responder todas as suas dúvidas sobre nutrição e treinamento. E além disso, você também terá acesso a todos os outros produtos do Espaço Autoridade Fitness, como os treinamentos do Extreme 21 focado em perda de peso, o Extreme Workout focado em ganho de massa muscular e o Prana Yoga. Então acesse estratégia.autoridadefitness.com e descubra mais sobre o poder que uma boa alimentação e um bom treino tem na transformação da sua saúde. Forte abraço e até a próxima!